Cerca de 700 mulheres vão receber diagnóstico de câncer de colo uterino no Amazonas em 2021. O levantamento é do Instituto Nacional do Câncer, que também apontou mais de 16.500 diagnósticos da doença neste ano em todo o Brasil. O câncer silencioso é causado pelo vírus HPV e pode ser prevenido. O desespero é o sentimento das mulheres que recebem o primeiro diagnóstico. Gemima pensou até em se matar. A gente fica sem chão. Eu, particularmente, eu perdi 19 quilos, eu fiquei bastante, bastante abalada. Não queria fazer o tratamento, não queria, porque o que nos mata é o psicológico. Então nós temos que ter forças, procurar saber realmente, depende muito do diagnóstico que nós temos. É nessa sala que as mulheres são recepcionadas quando vêm para a primeira consulta no SECOM. Aqui, o medo começa a dar espaço para a esperança conforme elas recebem orientação. O vídeo mostra o tratamento das lesões que causam o câncer. Basta uma pequena cirurgia para evitar uma doença que levaria anos para ser tratada. Porém, no estado em que as mulheres mais morrem por câncer de colo, apenas um hospital realiza o procedimento. Mas isso está prestes a mudar. Vai haver câncer na Policlínica Gilberto Mestinho. Isso precisa ser extremamente comemorado. São muitos anos a gente falando a mesma coisa. Que nós precisamos de um outro centro de referência para câncer. Mas nós vamos além. E que haja câncer nos cinco municípios polos. Itacateara, Manacapuru, Parintins, Tefé e Tabatinga. Roseli estava com uma lesão nível 2 quando fez a cirurgia. Depois dessa experiência, passou a orientar outras mulheres sobre a importância da prevenção. A gente não se preocupa com a saúde até chegar a nossa vez. Eu nem me preocupava com isso não. Nem pensava. Jamais passava na minha cabeça que poderia acontecer isso comigo. Aí, depois que aconteceu, eu passei a ter uma outra visão. Passei a orientar minhas irmãs. Tem que fazer isso. Tem que cuidar da saúde, né? Vacinar meninos e meninas contra o HPV é outro passo importante para prevenir o câncer de útero. A vacina é disponibilizada em postos de saúde por todo o estado. Mesmo assim, a cobertura vacinal é de 46% em Manaus e apenas 30% no interior.